Quando surge aí, família Palmeiras, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal, primeiro vídeo aí dessa sexta-feira, trazendo muita informação para você que nos acompanha. E ó, já peço para você deixar aquele like aí para fortalecer, já se inscreva, não se esqueça, aí embaixo é totalmente gratuito, tá? Você não paga nada. E ative o sininho das notificações em todas as notificações, para você não perder nenhum conteúdo. Também peço para você que puder e quiser fortalecer ainda mais esse canal, compartilha esse vídeo com os amigos palmeirenses, joga nos grupos de palmeirenses do WhatsApp para dessa forma dar oportunidade, quem ainda não conhece o canal, de vir conhecer nossa resenha, tá bom? E vamos rumo aí aos 51 mil inscritos, conto com a ajuda de vocês, já se inscreve aí, quem sabe a gente possa chegar a 52 mil palmeirenses conectados até dia 26 de agosto, aniversário do Palmeiras. Será que a gente consegue? Nossa meta era 50, batemos a meta antes do aniversário do Palmeiras, agora é 52. Será? Bom, eu acho que a gente consegue porque vocês são feras e estão fazendo esse canal acontecer, tá certo? Família, deixa eu começar esse vídeo aí antes de passar as informações, dando os parabéns aí para o Marcão. É, estou com a camisa aí do nosso santo Marcos, Marcão de Palestra Itália. Hoje é aniversário dele, meus parabéns Marcão, comemorando aí 50 anos de vida. Tamo junto, ainda sonho em te conhecer, sei que esse vídeo não vai chegar em você, muito difícil, né? Vai chegar em você, mas quem sabe? Compartilha aí, torcedor palmeirense, quem sabe chega no Marcão, né? Ainda sonho em te conhecer, tá bom Marcão? Você representou muito aí a nossa sociedade esportiva Palmeiras, tamo junto. Parabéns, Marcos de Palestra Itália. Bom, família, e por falar em goleiro, tá? Vou falar agora do Everton, olha só, hein? O Everton passa Rogério Senne e vira o jogador com mais vitórias na Libertadores. Só que ele não está sozinho nessa, tá? O goleiro chegou a 52 vitórias pela competição e igualou outro goleiro, Fábio do Fluminense. O segundo é Rogério Senne, que detém 51 vitórias. É, família, nosso goleirão aí atingindo mais uma marca histórica com a nossa camisa aí sensacional. Na terceira posição, atrás aí de Rogério Senne, aparece o Marcos Rocha, que provavelmente vai ultrapassar também, com 49 vitórias aí na Libertadores. E mais uma aí do Everton, gente, olha. Sensacional, hein? O Everton tem 25 vitórias fora de casa pela Libertadores e o Corinthians tem 20 vitórias fora de casa pela mesma competição. O Everton maior que o Corinthians. Manda para o amigo seu, o corinthiano, esse corte aqui. O Everton tem 25 vitórias fora de casa pela Libertadores e o Corinthians, 20. O Everton tem 5 vitórias a mais. Bom, família, e essa reviravolta aí que eu queria passar para vocês, porque ontem informamos sobre a partida entre Palmeiras e Corinthians. Lá em Campinas, no Brinco de Ouro da Princesa, com entrada gratuita pelo Brasileirão Sub-20, às 11 da manhã no domingo, porém, teve reviravolta aí, tá? A pedido da polícia militar, o local foi alterado. Então, não vai ser mais em Campinas. Notícia agora aí, dessa manhã, tá? Pessoal aí de Campinas, o pessoal que adquiriu ingresso, eu não sei como é que vai fazer. Entrada gratuita, não sei se... Não sei, cara, não sei como é que vai fazer. Se bem que, né, entrada gratuita, não vão precisar devolver. É, acho que o cara que não conseguir ir vai ficar com ingresso, infelizmente, tá? Ó, o jogo estava marcado aí para domingo, às 11 horas, no Brinco de Ouro, estádio do Guarani em Campinas. E agora foi alterado para o estádio municipal de Santana de Parnaíba. Palmeiras e Corinthians, semifinal do Brasileirão Sub-20. Tá bom, gente? Então, teve essa alteração aí. Muita atenção para o pessoal de Campinas, tá? Que ia nessa partida lá no Brinco de Ouro. Bom, Palmeiras exerce aí opção de compra do goleiro Aranha, campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Sport confirmou a venda do goleiro de 18 anos para o Vedão, que exerceu a compra aí depois de contar com o atleta por um ano, por empréstimo. Agora o Palmeiras detém 60% dos direitos econômicos do jogador. Grande goleiro aí, muito bom goleiro Aranha. Tem um futuro brilhante pela frente. 18 anos aí. Palmeiras que detém agora 60% dos direitos do jogador. Os outros 40% dos direitos do esporte. Tá? Família, deixa eu só mandar um abraço aqui. Eu ia me esquecendo. Aí o pessoal pede para eu mandar aí, né? O pessoal comenta aí nos comentários. Pedrão, manda um salve e tal. Ó, Daniel Barbosa, ele é de Ribeirão Preto. Ribeirão Verde, né, ô Daniel? Tamo junto aí. Um salve para você. Tá? Grande abraço aí para você que nos acompanha aí do interior. Fechou? Grande abraço aí, Daniel Barbosa. Tá mandado um salve, meu parceiro. Família, a janela fechou. É, o Palmeiras não trouxe ninguém nessa janela. Porém, se a diretoria ainda quiser contar com o Camisa 5 para o restante da temporada, temos sete volantes livres no mercado, tá? Sem contrato aí. Eu queria saber de vocês, queria saber de vocês, se algum poderia jogar no Palmeiras, tá? Jogadores aí sem contrato podem ser contratados até dia 25 de agosto. Então, a gente fez um apanhado aí de sete jogadores que estão sem contrato. Sem contrato, estão livres no mercado. Eu queria saber de você, se seria uma boa aí para o Verdão. Olha só, hein? Luiz Gustavo, 36 anos, estava no Alnasser. Tá? Sem contrato. Seria uma boa aí para o Palmeiras? Todos que eu falar aqui são volantes, tá? O francês aí, Bakayoko, de 28 anos. Esse é o mais novo da lista, certo? Também está sem contrato. Thomas Rincon, 35 anos. Jogador aí venezuelano. João Moutinho, português, 36 anos. Lucas Biglia, 37 anos. Ele é argentino, tá? E Larramendi, espanhol, 33 anos. E esse daqui é Mvilar, 33 anos, francês. Todos volantes, acima aí dos 30 anos, né? Todos aí já com uma idade avançada. Eles estão sem contrato, livres no mercado. O mais novo aí é o Bakayoko, francês de 28 anos. Algum você iria atrás para contratar, torcedor palmeirense? Deixa o seu comentário aqui embaixo, que eu quero saber muito a sua opinião, tá? Bom, e essa bomba aí, hein? Trazida aí pelo jornalista Paulo Massini, gente. É uma baita notícia. É uma excelente notícia. É um excelente negócio se realmente acontecer, tá? Notícia aí que o torcedor tanto quer ouvir. Notícia que o torcedor tanto queria. Tomara que aconteça. A SAF do Atlético Mineiro está de olho em Anderson Barros para 2024. Meu Deus do céu. Será, torcedor palmeirense? Será? Será que a SAF do Galo vai levar o Anderson Barros para lá? Tomara. Essa é a torcida que o torcedor palmeirense tanto quer ouvir. Anderson Barros está fora do Palmeiras. Será, meu Deus do céu? Bom, já adiantamos aqui que tem conselheiros lá, né? Uma parte dos conselheiros que estão pressionando bastante. O Anderson Barros, pô, mais de um ano. Mais de um ano não conseguiu trazer um camisa 5. E aí a gente trouxe aí, ó, sete nomes. Sete nomes. Será, torcedor, que algum caberia no Palmeiras? Jogadores com... Jogadores livres aí no mercado. Mas a gente sempre traz jogadores, né? Com a janela. Quando a janela abriu, a gente falou, gente, ó, janela está abrindo. Dia 3 de julho, hein? Dia 3 de julho. Mas como o planejamento no Palmeiras é, né? É no ritmo Anderson Barros. Ó, gente, tomara, né? Tomara que ele... Que a SAF do Galo aí leve ele do verdão. Porque não dá, né? Não dá. Aí teve vídeo aí dele na época do Vitória. As mesmas declarações que ele dá hoje, sabe? Então, não é. Já provou que não é para a sociedade esportiva Palmeiras. Fala muito em responsabilidade. Não pode errar, não pode errar. Pô, errou tanto, né? Errou tanto com vários jogadores aí. Tudo bagre. É, tudo bagre. Claro, tem as exceções. Murilo, Arthur, tá? O Rios também parece que foi um bom achado. Mas olha, a maioria aí, acho que 70% dos jogadores que Anderson Barros trouxe. Tudo bagre. Tudo bagre. Certo? Então vamos aguardar aí. Seguimos atualizando vocês sobre isso. Anderson Barros pode ir para o Atlético Mineiro. Tomar, hein? É, bom. E para aí o jogo da volta contra o Atlético Mineiro na próxima quarta pela Libertadores. O Palmeiras anunciou que já vendeu, né? Já comercializou aí mais de 26 mil ingressos. É, torcedor, teremos casa cheia aí para o jogo da volta, mesmo com ingressos caríssimos. O ingresso mais barato vai de 180 até o mais caro, 400 reais. Mas muito provavelmente esse jogo aí passaremos, né? De 5 milhões, 4 milhões e meio, 5 milhões de renda, hein? Olha, mesmo assim a galera vai chegar em peso no Allianz Parque na próxima quarta-feira para apoiar o time aí contra o Galo. Se Deus quiser a gente possa, né? Classificar e chegar a mais umas quartas de final de Libertadores. Fechou? Bom, família, era isso que eu queria passar para vocês nessa manhã de sexta-feira. Uma excelente sexta, desde já um excelente final de semana. Já deixa aquele like que você ainda não deixou para fortalecer. Se inscreva aí, caso você ainda não seja inscrito, tá? Deixe seu comentário aqui embaixo. Tamo junto. Vou ficando por aqui, mais tarde a gente volta. Se quiser que eu mande um salve para você nos próximos vídeos, deixa aí seu nome de onde você está falando. Tamo junto e avante palestra.